Fala rapaziada! Beleza? Então, estamos aí com o nosso Crusader Kings E nós estamos no meio de uma guerra danada aqui galera Volume da play E... A guerra está meio favorável para a gente né A gente contratou esses mercenari... Opa! Hum... Mais uma filha Caramba! O negócio está sério hein Opa! Vencemos! Uau! Cara, nós pegamos o... O Ebir... Nós pegamos o chefe da parada 100%! É muita sorte! Galera, tiramos a sorte grande! Isso não acontece todo dia não galera! Isso não acontece todo dia não! Olha aí ó! Pegamos o cara no meio da batalha E agora a gente vai poder... E agora a gente vai poder... Pronto! Pronto! Ah! Nossa Senhora! Já acabou! Já acabou! Já acabou galera! Ninguém esperava hein! Que fosse tão rápido assim! A nossa vitória! Agora! Agora ficou sério! O negócio é o seguinte! Nós temos várias... Situações aqui! Vocês já viram aqui ó! 14! 14! Para 3! Nós só podemos suportar 3... Né? Feudos! Nós temos 14 feudos! Na verdade! Então! É... A gente vai ter que dar muito feudo para a galera! Vamos ter que distribuir feudo! Em primeiro lugar! Em primeiro lugar! Todas as cidades e... E... Como vocês podem ver aqui! E... E paróquias né! O... Bispo! O bispado! O Heveque! Esse negócio da igreja né! As igrejas né! As paróquias né! Vamos chamar assim! Elas não podem ser do nosso personagem né! Não podem ser da nossa... Bom! Podem ser da nossa família e tudo bem! Mas a gente não pode ter esse tipo de... De domínio! Esse tipo de feudo! Então vamos começar a distribuição por aí né! Vamos começar uma distribuição por aí! Um título! Ou então a gente já pode usurpar um título! Espera aí! Não! Tem que ter grana para pegar esse título! Do Emirados a Beija! Mas... Então galera! Para a gente não ter punição nenhuma! A gente vai ter que começar a distribuir esses títulos! Então! Como é que é? A gente vem aqui! E... Vamos distribuir! Para começo de tudo! É... É... Homens! Aqui a gente escolhe os personagens! Tá! Prisão não! Que tenha título! Não! Casado! Não! Que não seja casado! Que não tenha título! Tá! E que seja adulto! Então tá! Então vamos ver aqui! Para começar! Vamos dar esse título! Esse aqui não pode porque ele é judeu! Né! A gente está procurando aqui! Um cara que tenha! Né! Uma competência boa! Em erudição! Para ser! Para ser padre! Esse cara aqui! Pode ser! Vamos dar um título para ele! Olha aqui! Quanto título! Que a gente tem para distribuir! Galera! Então a gente vai! Vamos lá! Vamos começar! Título do EVEC! Para EVEC! Isso! Já foi! É! Ok! Mais EVEC! Gonçalo! Aqui! EVEC! Beleza! É! Esse cara! era bom de! Bom! Tem problema! Vocês entenderam galera! Então a gente vai! Distribuindo aqui! Os títulos! De um para um! Como é que vocês já! Podem ver aqui! Já está 12! Estava 14! Nós já demos! Dois títulos! Para dois personagens! Agora! A gente vai! Para as cidades! Vamos ver aqui! Quem é bom! Em tendência! A gente vai! Para! 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 Cidades! Esse aqui! Esse aqui! Esse aqui! Vamos dar um bom prefeito! Esse aqui! Vamos dar um título! Para ele! Acordei! Acordaram! Dar um título! Para ele! Cidade! Vamos dar! Cidade da beija! Beleza! Ok! Foi! Ih! Fiz besteira! Então! Vamos continuar aqui! Nossa procura! É! Tá bom! Tá bom! É! Isso mesmo! É! Isso mesmo! Ele manteve a nossa parada! Beleza! Vamos continuar aqui! Achando um prefeito! Tá! Para a nossa cidade! Pode ser meio que qualquer um! Viu galera! Mas assim! É bom que seja! Um prefeito que tenha! Entendência! Que seja! Uma coisa muito maluca! Né! Esse aqui já é chapelão! Vamos ver esse aqui! Prefeito! Vou dar um título para ele! A gente não pode ter esses títulos! De Cidade! Nem de EVEC! A gente vai dando! Só distribuindo aqui! Esse cara aqui é bem legal! Ele é cortesão! Ele faz parte da nossa corte! Ele quer! Ele quer! Aqui está o desejo do personagem! Ele quer virar uma chanceler! Tem grande chance! É um bom personagem! Esse aqui! Esse aqui também! É um bom personagem! Bom! A gente tem várias coisas! A gente tem vários títulos! Para! Para! Distribuir! Galera! Então vamos distribuindo aqui! É! Título! Cidade de Porto Alegre! Beleza! Vamos continuar distribuindo títulos! Esse aqui também! Esse aqui é cortesão do castelo! Ok! Vamos dar um título para ele! Título de cidade! Olha! Já estamos bem menor! Está vendo aqui! Galera! Já estamos em 8! Agora! Aqui! A gente limpa de novo! Aqui! Um personagem que não tenha títulos! Tá! Está faltando aqui! Um Evec! Aqui! A gente vê aqui! Dois Evecs! Faltando ainda! Dois paróquias! Aqui! Esse aqui é chavelão! Mas ele não é! Ele não tem título! Então vamos lá! Vamos dar um título para ele! É! Evec! Dois Pinheiro! Foi! Esse aqui não pode! Porque ele é judeu! Não pode ser! Não pode ser! Fazer parte da igreja! Esse aqui também! Vai virar! Evec! Ok! Ótimo! Perfeito! Então! Já foi uma categoria aqui! A gente já conseguiu! Né! Limpar do nosso quadro aqui! Galera! Muito bom! Muito bem! Agora! 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 Vamos dar play! Não! 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 Não pode dar play! Porque! Se a gente der play! E com isso aqui! Desse jeito! A gente vai! A gente vai ter! Punição! Entendeu! A gente vai ser punido! A cada! Dia que passa! A gente! Tá vendo! A gente tem muita possessão! A gente não tem direito! A ter todas essas! Esses feudos! Então! A gente vai ter que distribuir! O que que a gente vai distribuir! Todos! Olha só! A gente tem! A gente retornou! Todos esses castelos aqui! Né! Porque a gente conquistou! E foi uma guerra santa! E! Na guerra santa! Quando a gente vende uma guerra santa! Todos os feudos são limpos! Quer dizer! Não fica ninguém! Né! Porque todo mundo! No caso! Seria considerado como! Infidel! Né! Nossa religião! Infiel! Desculpa! Infiel! Nossa religião! Então! Então! Limpa tudo! Os feudos! Então! A gente tem que! Né! Designar! Um por um! Os novos! Os novos! Donos! Ah! Lá! 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 A gente! Évora! Não sei! Mertola! Não sei! É! Vai ter que dar! Vamos ter que distribuir esses feudos aí! O que que tá faltando aqui! Muitos domínios! A gente vai ter que distribuir! Vamos ficar com! A gente tem direito a ficar com três! Né! Então! A gente já era dono do Porto! A gente já era dono do Bragança! E vamos ficar com Lisboa! E vamos ficar com Lisboa também! Então! A gente vai ter que dar esses três aqui! Beleza! Agora! A gente vai distribuir o título de Conde! Galera! É importante a Diplomacia! E agora! É importante! Porque é um título importante! Conde! O cara vai tomar conta de outros vassalos! Então! Olha aqui! Essa característica aqui é muito boa! Confiante! Porque ele é um personagem leal! É um personagem leal! Um amigo excelente! Então! Eu gosto de deixar! Né! Esses caras como! Né! Meus vassalos! Né! Será que a gente pode dar um afedo para esse cara? Mas ele é judeu! Hum! É! Vai dar problema a isso! Deixa ele! Ele é intendente já! Deixa ele! Ok! Ele trabalha no nosso conselho! Tudo bem! Vamos ver aqui! Umas características boas também! É! São! Satisfeito! É! Justo! Equilibrar! Esse cara aqui é legal! Mas ele é vec! Não pode ser! Tem que ser! Tem que ser! Só as pessoas que! Não tem um título! Aqui! Tem pouca gente! Caramba! Tem pouca gente no nosso reino! Pouquíssimos! Pouquíssimos! Pouquíssimos personagens! Bom! Então! Esse aqui parece um personagem legal! Esse aqui é judeu! Não temos muita escolha! Esse aqui tem! Bom! Esse aqui! Vamos mudar! É aqui galera! Aqui ó! Conde do Porto e Bragança! Lisboa! Não! A Ser do Sal! Vai pra você! Você! Vai ganhar outro! Mertola! Isso! Pronto! E! Você! Vamos fazer! Esse aqui ó! Não é legal dar pra ele! Bom! Mas a gente não tem muita escolha galera! Realmente não temos muita escolha! Évora! Beleza! E a gente fica com Lisboa! Beleza! Tá feito! Ótimo! Play! Olha aí! Distribuímos todos os títulos! E ó! Como vocês podem ver aqui ó! Nós estamos 3x3! A gente tem direito a 3! A gente está com 3! Olha aí o domínio! Tá mano! Não ficou bonito? Uau! É! Por essa eu não esperava! A gente capturou o cara de primeira! Muito, muito, muito legal! Muita sorte da nossa parte! A gente não teve perda quase com isso! Com essa guerra! Foi um negócio muito rápido! É! Em poucos segundos galera! A gente decidiu! O negócio! Já distribuímos os títulos! Agora falta o que? A gente já ganhou o título né! Opa! Olha aí! Nascimento dos Assassinos! Os Assassinos! Os Assassinos! Isso é o que? É uma ordem! Que protege o mundo muçulmano! É uma ordem de cavaleiros né! Que protege o mundo muçulmano né! Estão se organizando no sentido de né! De lutar contra o mundo católico né! Na guerra religiosa! Porque esse jogo é basicamente isso né galera! Basicamente religião! Então tá galera! Estamos aí! Vitoriosíssimos! Com nossos feudos agora! Nosso castelo de Lisboa! Então agora! Nós temos uma tarefa maior! Que é o que? A gente tem que pegar esse título! Do Emirado da Beija! A gente pode! A gente tem que roubar esse título né! Usurpar! Como que chamam! Só que a gente não pode! Porque o cara já entrou em guerra e tal! E a gente também não tem grana! Pra usurpar um título tem que ter grana! Pode ver aqui! De qualquer maneira o cara tá em guerra né! Só quando ele estiver em paz! Que a gente pode pegar esse título! Então! Qual é a outra situação? A gente também veio pra terras! Agora aqui ó! Por exemplo! Olha aqui ó! A cultura é Andalu! A gente vai ter que mudar! A gente tem punição por isso! A gente é punido por isso! E a gente é punido também! Pela religião! Olha! A religião do povo desse lugar é sunnita! Então a gente vai ter que mudar isso! Como é que a gente faz isso? É aqui ó galera! Nosso chapelão ó! O nosso capelão! Desculpem! Ele... Tem que trabalhar aqui ó! Vamos colocar primeiramente ele já em Lisboa né! Que é nosso domínio! Tá! Aqui também! A gente tem o mesmo problema aqui! Nesses três feudos aqui! Nesses três condados! Eles são né! Como vocês podem ver! Sunnitas e Andalu! Isso ao longo do tempo né! A gente vai ter que... A gente vai ter que modificar! Né! A gente tem punição aqui! A punição aqui é... Ela é... Ela é... Ela é clara! Modificador local de imposto! Menos 30%! E a taxa de... Né! De... Opa! A... Olha aí! Essa opção aí ó! É uma opção muito doida que a gente tem nesse jogo! De poder matar o nosso filho bastardo! Alguém se oferece pra matar e tal! O nosso filho bastardo! Mas a gente... Não! A gente... A gente vai dizer que esse bastardo não vai nos causar problema! E tá tudo tranquilo com ele! Ele no caso é essa garotinha aqui! Né! É... Não! Tudo bem! Então a gente adquire... A gente vai ser... Adquire a característica honesta! Não! Aqui ó! Eu duvido que esse bastardo vai nos causar... Vai nos causar problemas! Não! Então a gente vai por aqui! Pronto! A gente ganha a característica de honesto! Olha aqui! A gente é honesto! A gente é honesto! A gente é corajoso! A gente... Satisfeito! Paciente! Trabalhador! E a gente é um... A gente faz complô... Amadores né! A gente faz complôs amadores né! A gente faz uns complôs não muito bons né! Isso aqui que define que tipo de personagem que a gente é! Por exemplo! A nossa esposa ela é... Ela é uma grande teologista! Ela estuda a teologia! Aqui vocês podem ver! Super! O negócio dela é igreja! É religião! Entendendo? Já do nosso personagem não! É um pouco uma intriga e tal! Ok galera! Então beleza! Eu acho que vou terminar esse episódio por aqui! Pô! Já foi muito bom! A gente ganhou a nossa guerra! Nosso... O nosso reino tá crescendo! Daqui a pouco a gente pode chamar isso aqui de Portugal! Valeu galera! Um beijo! Um abraço! E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!